Criado pelo sociólogo Ebert de Souza, o Betinho, nascia em 1993 a Ação da Cidadania, um dos maiores movimentos sociais de combate à fome da história do país. A ONG completou 25 anos com o lançamento de um livro no Rio de Janeiro. Veja na reportagem de Adriana Maria. Criada no auge do movimento pela ética na política, a Ação da Cidadania contra a fome, a miséria e pela vida se transformou em um dos movimentos sociais mais reconhecidos do Brasil. Kiko Afonso destaca a importância da instituição no avanço de políticas públicas. Sem as bases lançadas pelo Betinho lá em 1993, todo o processo político de luta dele junto à Brasília para que o Estado fosse quem resolvesse a questão com política pública, a gente não teria hoje o Bolsa Família. Quando a gente sai do mapa da fome da ONU, tanto o presidente Lula na época, quanto o FHC, que é o presidente lá no início, mandaram um elogio lembrando o Betinho do início da campanha da fome. A história do livro se confunde com a história da autora Nádia Rebouças, que durante anos foi responsável pelas campanhas da Ação da Cidadania. Quando eu vim escrever o livro, eu vim escrever um pouco a minha história também. Era a história da Ação da Cidadania, conseguir provar todos os pontos que o Betinho foi inovador, porque as pessoas, muitas ainda acham que ele era um cara que estava cuidando de um assistencialismo, e não é nada disso, ele criou um modelo de interferência social, ele criou os comitês da Ação da Cidadania, e criou-se um produto. Antes dele, ninguém entregava alimento não perecível. Isso foi inventado na campanha da Ação da Cidadania. O livro traz depoimentos, filmes e anúncios, registro de lutas e transformação. O fim da fome está todo calcado nesse livro, o fim da fome no Brasil, que infelizmente a gente volta agora, então o livro também é importante para marcar esse retorno, que a Ação da Cidadania é nada mais é do que um alerta, para que cada um faça a sua parte. Entre 1993 e 2005, foram arrecadadas mais de 30 mil toneladas de alimentos durante a campanha Natal Sem Fome. E entre 2006 e 2010, foram distribuídos livros e brinquedos. Ano passado, com o agravamento da crise econômica, a campanha foi retomada. A gente passou a receber um alerta dos comitês de 20 estados do país, dizendo, olha, a situação aqui piorou muito, tem desemprego, as pessoas estão com fome. Então, muito antes de sair qualquer dado do IBGE, do IPEA, a gente já estava vendo com quem trabalha lá na ponta, com a população, que a situação estava piorando. A campanha Natal Sem Fome de 2018 tem a meta de arrecadar 2 mil toneladas de alimentos. Você pode participar de diversas formas. No site www.natalsemfome.org.br tem as formas de você ou doar alimentos ou doar recursos. A campanha está em 21 estados, a gente tem diversos parceiros. Então, a gente está otimista em relação à campanha, pessimista em relação ao país. Mas é isso que nos dá força e isso que nos estimula a tentar fazer o maior Natal Sem Fome de todos os tempos. Para isso, conta com pessoas que atuam nos comitês há 25 anos. Para mim é muito gratificante ver o rostinho das famílias recebendo a cesta básica. A gente não dá só a cesta básica, a gente dá uma palavra de conforto para as famílias, a gente olha por elas, a gente mostra que temos que ter fé, temos que ter determinação para a gente alcançar o nosso objetivo na vida. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.